O trágico episódio que resultou na morte de um bebê de apenas 60 dias de idade em Pato Branco, uma menina, está sendo investigada agora pela polícia civil. Mas o ataque de Pitbull, primeira versão apresentada pela mãe, pelo Amásio, que não é o pai biológico da criança, já foi descartado pela polícia. Desde os primeiros momentos da madrugada, quando a polícia militar e civil foram informadas desta situação envolvendo a morte de um bebê, uma menina de apenas 60 dias de idade, as investigações começaram. O delegado Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, recebeu a imprensa na manhã desta segunda-feira em entrevista coletiva para falar sobre o caso, onde descarta efetivamente a versão mentirosa inventadas pela mãe e pelo seu companheiro, que não era o pai biológico da criança. A história do Pitbull ter atacado o bebê é mentira. Situação complicada, quem viu as fotos pode ver a situação bem chocante, mas os policiais no local viram que aquele primeiro chamado não condizia com a realidade. E diante também do exame feito pelo médico, foi um exame bem apurado já no local e já foi levantado várias circunstâncias, o médico do SAMU ajudou bastante nessa situação. Foi visto que realmente aquele chamado do cão não teria atacado a criança e foram conduzidos o pai e a mãe aqui para a delegacia e foram autuados em flagrante pelo crime tanto de homicídio qualificado contra a criança, como também pela fraude processual, pois tentaram montar uma cena imputando ao cachorro o fato criminoso. Já foram ouvidos, doutor? Eles já falaram, assumiram o crime? A polícia já ouviu? Já foram ouvidos, o flagrante já foi lavrado, o delegado de plantão entendeu pela lavratura da prisão em flagrante, já foi feito o procedimento e eles foram ouvidos, eles negaram o fato, porém cada um contou uma história e se contradizeram ali nas histórias. E doutor, o corpinho da criança, segundo informações, tinha vários ferimentos, né? O IML ainda está fazendo, nesse momento, está fazendo a necropsia, então ainda não temos o objeto a princípio que teria sido utilizado. Conversamos agora com um dos médicos que estavam fazendo a necropsia, a princípio ele nos relatou possíveis queimaduras pelo corpo, não só recentes, mas algumas já cicatrizadas com um certo tempo. Também de acordo com o médico do SAMU, quando ele chegou, a princípio a criança aparentemente já estava morta há algum tempo.